Não, se não vier logo essa bendita gravidez, você pode perder o Inácio, sim. Acho que eu não sei, dona Idalina. Eu sei que eu preciso ter um filho dele. Na verdade, não precisa ser dele. É, Ana? Não. Basta que o Inácio pense que o filho é dele. A senhora está me aconselhando a... Calto lá. Minha querida, eu não estou aconselhando a coisa nenhuma. Eu não seria capaz de me intrometer num assunto tão delicado, de foro íntimo. O que se passa entre marido e mulher é sagrado. Eu apenas, por ver o quanto você está sofrendo, me preocupo com razão justa em manter o seu casamento com meu neto. Eu estou tentando abrir-lhe os olhos, Alice, baseada no que vi. Eu já vivi bem mais do que você, minha querida. Já vi muita coisa. Coisas, inclusive, que, como tantas outras pessoas de boa sociedade, sabemos que é de bom tom fingir que não vimos. Então, eu poderia... Eventualmente, um pequeno sacrifício para evitar que o seu casamento desmorone. Deus deu à mulher essa tarefa tão ingrata, tão penosa, de satisfazer os instintos do marido para que a família continue. Por alguma razão, neste momento, o Inácio não está interessado em ter filhos. Mas, cedo ou mais tarde, volta a se interessar. Todo homem é assim. Com um contato, dois, você tem menos chances de dar ao Inácio, o herdeiro de que o casamento de vocês está precisando, do que se conhecer algum outro homem com a descrição que a boa sociedade exige, bem entendido. Não há de fazer, pelo amor de Deus, o que fez a ingênua da minha filha, que se entregou ao seu pai, uma viagem que fez à Europa e se viu forçada a confessar ao Sobral estar esperando um filho que não podia ser dele. Mas, aqui mesmo em Santana, há pessoas saudáveis que, com toda certeza, poderiam lhe dar possibilidades mais fortes de ter esse filho. Mas, se você escolher alguma delas, pode aumentar bastante a sua chance de engravidar. Com o Inácio, basta uma única vez, aproximadamente no mesmo período. E, ele jamais terá a menor desconfiança. Mas, na verdade, eu adoro o Inácio. Mas, é por ele que eu estou lhe sugerindo essa hipótese de sacrifício. Eu acho que a senhora pode ter razão. Vou tentar encontrar essa pessoa, sim. Uma menina linda e meiga como você, com certeza, não terá o menor problema. E, Alice, procure esse ajudante de cabeça erguida. porque você estará fazendo esse sacrifício em defesa da família.